Muitos de vocês me chamam nas redes sociais de Aluca das Listas, porque antigamente o canal era pura lista. E eu resolvi trazer essa vibe do canal de volta, trazendo essa lista maravilhosa em homenagem aos 25 anos de Pulp Fiction, em 2019. E mesmo que ele não seja tão novidade, tenha sido lançado em 1994, tem algumas coisas que vocês não sabem, e eu acho que vocês vão ficar de boca aberta com alguns fatos. E se vocês resolverem assistir de novo o Pulp Fiction, vocês com certeza vão olhar com outros olhares. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando like pra apoiar o movimento. Não esquece da sinetinha pra não perder nenhum vídeo. Às vezes a gente dá uma sumidinha, é verdade, mas a gente sempre volta e eu sempre tô nas redes sociais, então vai lá me seguir. O caminho do homem justo é rodeado por todos os lados, pelas desigualdades do egoísmo, pela tirania dos homens bons. Bem-aventurado é aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, pastorei os fracos pelo vale das trevas, pois ele é verdadeiramente o guardião do seu irmão e o descobridor das crianças perdidas. E derrubarei sobre ti, com grande vingança e furiosa raiva, aqueles que tentam envenenar e destruir seus irmãos. E você saberá que o meu nome é senhor quando eu derramar minha vingança sobre você. Ah, eu adoro essa frase, eu tinha que começar o vídeo com ela. Pregações à parte, primeiramente eu gostaria de falar que eu vi esse filme há pouquíssimo tempo. Pra vocês terem uma ideia, em 2017 eu ainda não tinha assistido. E aí, meus queridos, eu fiquei tão maravilhada que eu decidi ir a fundo e trazer esses fatos aqui pra vocês. Em primeiro lugar, a Uma Turman tinha recusado o papel de meu Wallace, mas você sabia que o Tarantino é meio maluco, né? Então assim, ligar pra ela e falar o roteiro pelo telefone nem é uma coisa tão absurda, se comparado com outras coisas que ele já fez, pra que o filme ficasse de acordo com o que ele queria. E ela só aceitou depois a insistência capetódica dele. Eu ainda vou fazer uma listinha de maluquices do Tarantino, me aguardem. Cromologicamente falando, na última cena, que na verdade não é a última, mas vocês me entenderam, a gente pode observar a moto do Bud e a Fabienne, que era a namorada dele, e os dois indo embora com ela. Esse mesmo barulho da moto pode ser ouvido na primeira cena do filme, bem lá no fundo. Mano, olha essa ideia desse maluco, é cada detalhezinho que a gente nem imagina. Eu entendi, é muito risco. Na cena em que o Lance e o Vincent estão tentando reviver a Mia depois de uma overdose, Tem dois jogos de tabuleiro bem perceptíveis no fundo da cena, que é a Operação e o Jogo da Vida. Coincidência? Eu acho que não. Aliás, essa cena, pra ter o maior realismo possível, foi gravada de trás pra frente. E ela, de fato, ficou bem realista do jeito que o Tarantino gosta. Claro, exceto por aquela agulha, né? Convenhamos, olha o tamanho daquilo. O Pulp Fiction foi relativamente barato pela quantidade de dinheiro que arrecadou. Foi cerca de 8 milhões de dólares pra fazer, e 5 desses 8 foi só pro elenco. Agora que vocês sabem quanto ele custou, eu duvido vocês acertarem quanto ele arrecadou de biateria. Chutou 50? 100 milhões, talvez? Cara, Pulp Fiction arrecadou mais de 210 bucks em milhões de dólares. Eu não faço nem ideia de quanto dinheiro é esse, gente. Socorro. Tarantino, originalmente, pensou no Jules com um afro grandão. Mas alguém da equipe, eu não sei porquê, comprou uma peruca de caixinhas. A sorte é que ele e o Samuel L. Jackson gostaram e mantiveram a peruquinha. Eu não sei vocês, mas eu fiquei super curiosa pra saber como o Jules ficaria com o afro grandão. Algumas das cenas em que o Tarantino atua foram gravadas pelo Robert Rodrigues. E precisava de dupla direção por razões óbvias. Esse cara já dirigiu filmes como Sin City e Um Drink no Inferno, por exemplo. Mas em Pulp Fiction, ele infelizmente não foi acreditado. Meio mancada do Tarantino, achei. Ainda falando desse lance do Tarantino atuar, ele não sabia se ele fazia o personagem que ele fez, o Jimmy, ou o Lance. Mas aí ele decidiu que ele queria ficar atrás das câmeras na cena da overdose. Porque ele é muito perfeccionista. Foi uma boa escolha no final das contas, porque o Eric Stolz fez toda a diferença na cena. O papel do Vincent, originalmente, era pra ter sido do Michael Madsen. Ele já tinha feito cães de aluguel e chamado a atenção pelo personagem, o Mr. Blond. Mas, como ele já estava produzindo White Earp quando surgiu o convite, o Tarantino teve que arriscar ao chamar o John Travolta. E eu digo arriscar porque antigamente, antes de Pulp Fiction, o John Travolta só estava envolvido com a abobrinha. Tipo o Greasy, olha quem está falando, e os embalos do Sábado da Noite, por exemplo. Mesmo nesse mar de incertezas, o barato saiu barato mesmo. Porque o cachê dele foi menos de 150 mil dólares. E ainda rendeu uma indicação ao Oscar e uma porrada de premiações. Depois disso, Tarantino grudou no Madsen e vice-versa, porque ele aparece no Kill Bill 1 e 2, e nos Oito Odiados também. Tá bom que agora, John Travolta está virado em plástico e botox, mas ele ainda é um bom ator. Se quiser conferir toda a botoxidade dele, veja a primeira temporada de American Crime Story. Tarantino, como sempre, escreve os personagens mais ou menos com o rosto definido. E com o Jules, não foi diferente. Ele escreveu esse personagem especialmente para o Samuel L. Jackson, já que ele tinha perdido um papel em Cães de Aluguel. Só que ele quase perdeu esse papel também, porque o Paul Calderon arrasou na audição. Para garantir esse papel e não dar mole como ele deu no outro filme, ele voou até Los Angeles para refazer a audição e garantir o papel. Calderon faz uma micro-aparição no filme e é isso. Como será que teria sido a carreira dele se ele tivesse conseguido esse papel? A icônica dança executada pela Mia e o Vincent é um Frankenstein inspirado em dois clássicos de dois grandes diretores. Oito e meio, de 1963, do Federico Fellini. E Bando Apart, de 1964, do Jean-Luc Godard. Falando nessa cena, quando eles voltam para casa com o troféu, dá a entender que aquela dança esquisitíssima conquistou todo mundo no restaurante antes de ganhar, certo? Mas mais tarde no filme tem um áudio quase imperceptível, mas que chama a atenção pelo simples fato de anunciar que o troféu tinha sido roubado. Dá certinho para concluir que eles perderam e saíram correndo com o troféu porque eles estavam mais loucos que o Batman. Quando o Butch, personagem do Bruce Willis, está saindo do apartamento, ele está ouvindo Flowers on the Wall, dos Statler Brothers. E acaba cantando com a música o seguinte trecho. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Daí vocês me perguntam, tá, o que tem de mais isso aí? Em Duro de Matar, adivinha o que ele fala para o personagem do Samuel L. Jackson? Há controvérsias de que é uma referência direta a Pulp Fiction. Mas é quase certo que é porque os dois filmes têm um ano de diferença e os dois trabalharam nele. Você sabe o real significado de Pulp Fiction? O título do filme, na verdade, é autorreferencial. As revistas Pulp eram super populares no século XX. Elas tinham muita violência gráfica e diálogos fortes justamente para atrair novos leitores. O conteúdo do filme se inspira muito nesse tipo de estilo meio tapa na cara para atrair os espectadores. E não é que deu certo? A palavra com F, que a gente não vai falar aqui por razões de o vídeo deu um trabalhão e eu não quero perder a minha monetização, foi falada 265 vezes. Ah, já palavrão, mano! Sabe o estupro do Marcelo Wallace, o chefe do Butch e o marido da Mia? Aquela cena, na verdade, é irônica pelo simples fato do Marcelo, o tempo todo, fazer referência a punir os seus inimigos pela bunda. No final, quem foi punido pela bunda foi ele mesmo. Às vezes o peixe morre pela boca, não é mesmo? Sempre que o Vincent vai no banheiro, dá algum ruim gigantesco na cena seguinte. Parece literalmente que ele fez merda. Na casa da Mia, ela tinha tido overdose. Na cena final do filme, o assalto estava comendo solto. E finalmente, quando ele é morto, ele mal tinha saído de lá. O fato dele ir muito ao banheiro, inclusive, se relaciona com o fato do uso excessivo da heroína, porque a prisão de ventre é um dos seus efeitos colaterais. Falando na droga, o Travolta conversou com um reabilitado, amigo do Tarantino, que aconselhou ele a ficar bêbado de tequila dentro de uma banheira com água quente. Segundo ele, era o mais próximo que ele ia conseguir da sensação da heroína sem ter que usar ela. E ele realmente tentou junto com a esposa numa hidromassagem. Não é pra tentar isso em casa, pelo amor de Deus! Aí, dentro daqueles itens, coisas que eu não ia reparar sozinha, ou até ia, eu que sou meio lera mesmo, o Honda Civic do Butch é o mesmo visto em Jackie Brown e Kill Bill 2. Só a gente não sabe se é pelo fato do Tarantino ser mão de vaca, ou se ele queria que a gente percebesse esse crossover entre os filmes. Isso talvez a gente nunca saberá. Aproveitando que a gente tá falando sobre carros, o Conversível Vermelho de 1964 pertencia ao Tarantino. E ele foi roubado no meio das gravações! Depois de um tempo assim considerável, o carro foi localizado, ele foi rastreado. Só que foi tipo duas décadas depois. Em 2013 isso aconteceu, e logicamente o cara que comprou não fazia nem ideia. Com o caminhão de dinheiro que o Tarantino ganhou ao longo dos anos, imagino que ele não ia querer o latão velho de volta. A não ser que fosse só pela nostalgia, ou que ele valesse muito dinheiro mesmo por ser uma relíquia. Quando o garçom Buddy Holly aparece, já que eles se vestiam como celebridades e ele era a copia escrita do guitarrista, ele pergunta pra Mia se ela quer o milkshake Martin & Lewis ou Amos & Andy. E aí na real, na real, ele quer saber se ela quer o de baunilha ou o de chocolate. Dean Martin e Jerry Lewis eram comediantes brancos, e Amos & Andy eram comediantes negros. 1994, galera! Sem PT! Nos letras do local onde o Buddy vai lutar, tem referências escondidas. College vs Wilson e Wosler vs Martinez apontam para Calvin College e Walter Wilson, dois presidentes americanos. E Russell Vosler e Jerry Martinez, que são dois amigos do Tarantino da época que ele trabalhava em uma locadora antes de começar a dirigir. Achei digno! Até subiu no meu conceito de ser humano depois dessa. Para o papel da Mia, a gente quase teve a Julia Lewis Dreyfuss, mas, segundo seu agente, ela teve que recusar porque ela já estava comprometida com Seifield. Mas algumas meninas fizeram audição para o papel, como a Haley Berry, Meg Ryan, Daryl Hannah, John Cusack e Michelle Pfeiffer. Não sei vocês, mas eu não consigo imaginar mais ninguém para o papel da Mia. Uma turma arrasou! Um tema recorrente no filme é que as armas nunca são usadas com um final pretendido para elas. Segue aqui a linha de raciocínio. Os tiros de curta distância não acertam o Jules. O Vincent atira acidentalmente no menino atrás do carro. O Buddy atira no Vincent com uma arma que era feita para matar ele. E no fim do filme é a arma do Jules, que impede toda a violência no café. Esse sim, é detalhe do detalhe. Quando o Buddy está escapando daquela loja dos caras bizarros, tem uma placa de neon escrita Killian's Red, bem no fundo, com algumas letras faltando. Essas letras formam Kill Ed. E aí, juntando com aquele Z do chaveiro que a câmera fez questão de dar zoom, é a mensagem subliminar ter feita para ele voltar atrás e libertar o Marcellus. E aí, coitada do Marcellus, né? Ele estava tendo um dia meio ruim. Mas esse aí é nível rádio de interpretação visual, hein? E se tratando de mistérios sem solução durante todos esses anos, temos a maleta do Jules. Tem gente que diz que é o ouro do Elvis de True Romance, e alguns defendem que são os diamantes de cães de aluguel. Alguns, inclusive, falam que aquilo lá é a alma do Marcellus, por causa da combinação na maleta, que é meia, 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 por causa do brilho dela e porque tem uma cena que aparece o Marcellus de costas, que ele está com um band-aid aqui, que seria o local da retirada da alma dele. O pessoal às vezes viaja na maionese, né? Vamos combinar? O ator alegou que aquilo foi resultado de um mau corte de cabelo e que ele resolveu deixar ali por razões estilísticas. Já o Tarantino, malandramente, no script original, dizia que era o diamante de cães de aluguel. Só que aí, depois de um tempo, ele se fez de sonso e não quis revelar mais o que tinha dentro. E aí virou um mistério mesmo, sem solução. Essa ideia dele de deixar um mistério sem solução deu muito certo. Mas os mais curiosos foram atrás. E o que tem dentro da maleta, literalmente falando, são baterias e luzes. Certamente, ele nem decidiu o que tinha na mala. E eu acho que foi melhor assim. E, finalmente, para aqueles que ainda acreditam que o filme é totalmente original, que não tem inspiração em nada, a cena do Marcellus parando, encarando o Butch dentro do carro, segurando uma caixa de dano e dizia um café, é um copia e cola descarado de psicose. Ele só adicionou mais alguns detalhes na cena e mudou o ângulo, mas a ideia é basicamente a mesma. E é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado da listinha. E se quiserem curiosidades de filmes recentes ou de clássicos, comenta tudo aqui embaixo nos comentários. Terei o maior prazer em atender todos que eu puder. E se gostou, já sabe, né? Não esquece de dar o like, de ativar a sinetinha, e de se inscrever no canal, porque aqui a gente trabalha com uma valia cerebral, tá? Minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo, como eu já tinha falado no início. Ou se vocês jogarem empatia da trindade em tudo, provavelmente vocês vão me achar. Até a próxima e tchau! E aí E aí Não se esquece! Quando vocês estão querem, vocês devem se preparar! Querem se preparar! Não gosto de jaz. Jaz tem uma olhada diferente. E os três, pequenos, são realmente gáss. Não se esquece! Não se esquece! Não se esquece! Não se esquece!